Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. Meu nome é Moisés Santos, sou Copyright, especialista em Marketing Digital há mais de 8 anos e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica sobre a importância de você saber quem é o seu avatar. Você sabe escolher o seu público-alvo e o seu avatar. Caso contrário, você pode acabar se dando muito mal. Eu quero contar uma rápida história sobre um vendedor muito prepotente que ele achava que conhecia quem era o seu público-alvo, quem era o seu avatar, só que na realidade ele não conhecia o seu avatar. Então olha só que coisa interessante. O vendedor, ele vende aspirador, então ele chega em uma determinada residência e ele, a porta estava aberta, ele vai entrando de casa dentro e de repente ele batendo palma e já foi entrando aí vem uma senhora para saber quem era que estava ali e o que era que aquela pessoa desejava. Então ele pegou um saco, um saco de merda e ele derramou lá na sala da mulher e ele disse mais ou menos assim Em apenas alguns minutos, se eu não conseguir limpar todo esse chão, eu como toda essa merda. Aí aquela senhora olhou para ele, ela calada estava, calada ficou, deu as costas e foi para a cozinha. Quando ela voltou, ela voltou com uma colher e também com um frasco de pimenta. E disse, aqui está a colher e aqui está a pimenta para te ajudar. E ele sem entender, ele ficou pássimo, porque na casa daquela senhora não tinha energia elétrica. Então como ela iria utilizar aquele aspirador de pó? Como, para que ela iria comprar um aparelho se para ela não teria nenhuma utilidade? Ela não iria poder utilizar aquele aparelho. Então, fica aqui a regra e fica aqui uma grande sacada para você. Se você não conhece quem é o seu avatar, não adianta você tentar vender para ele, porque ele pode não precisar do seu produto. Por isso que existe uma necessidade de você estudar o seu mercado-alvo e quem é o seu avatar. É um erro você achar que, ah, o seu produto vai servir para todo mundo. Ah, o meu produto, ele ajuda todas as pessoas. O meu produto vai mudar a vida de todo mundo. Você tem que ter consciência que nem todo mundo precisa do seu produto. Nem todo mundo quer o seu produto. Então você precisa identificar essas pessoas, quem são as pessoas que realmente fazem parte do seu público-alvo e que são o seu avatar. Então, fica essa dica. Não tente sair atirando para todo lado, tentando vender para A, para B, porque não vai funcionar. Você vai ser um vendedor prepotente, comedor de merda. Então, essa era a dica. Diga abaixo nos comentários se você gostou. Se é novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.